Então galera, quarto vídeo da série Configurações Faça Você Mesmo Vamos aprender como ligar e configurar três ou mais roteadores Se você não viu o vídeo anterior, clique aqui em cima ou na descrição Onde eu mostrei como ligar e configurar dois roteadores Dessa forma que eu vou fazer aqui agora, também funciona para dois Mas eu prefiro do outro jeito Como vocês podem perceber, todos eles já estão conectados A energia elétrica, eu já fiz a configuração básica Que é colocar um nome e senha na rede Wi-Fi Se você tem dificuldades quanto a isso, sugiro você assistir O primeiro e o segundo vídeo dessa série Configurações Faça Você Mesmo Vou deixar o link na descrição também Tudo certo? Vamos para a configuração então, vem comigo! Bom, é o seguinte, já estou conectado aqui ao meu roteador principal e eixo A Eu vou acessar as configurações dele para vocês terem já uma ideia do que nós precisamos fazer Bom, aqui eu já tinha deixado até aberto, acessei aqui Todo roteador possui um servidor DHCP, ou seja, ele distribui IPs na rede Cada dispositivo que se conecta ao meu roteador recebe um IP Aqui, como vocês podem observar, então o meu roteador tem 192.168.0.1 Esse é o IP dele e ele começa a distribuir IP a partir do 100, ou seja, o segundo vai ter o final 101, o terceiro 103 e assim sucessivamente É importante que ele esteja ativado nesse servidor, já fica ativado por padrão E agora, a partir do segundo roteador nós vamos alterar o IP dele Esse é o pulo do gato, essas configurações de IP aqui é o que vai definir o funcionamento Eu vou me conectar então no segundo roteador, coloquei o nome de MaxDicas2 Conectado, vou acessar aqui então O IP dele está um pouquinho diferente Que é o IP de fábrica Bom, aqui agora eu vou nas configurações LAN desse roteador Como vocês podem observar, está aqui 192.168.1.1 O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui .0, .2 Porque o meu principal é .1 no final E eles precisam estar na mesma rede E assim também não vai haver conflitos Porque o meu roteador principal começa a distribuir a partir de 101 Então, como eu vou colocar aqui 0.2 Vai estar bem distante, não vai ter conflitos na rede Feito isso aqui, eu vou desativar o servidor DHCP do meu secundário Estava aqui ativado, estou desativando Pois quem vai continuar distribuindo IP é o meu roteador primário Lembrando que eu já fiz toda a configuração básica De nome da rede, senha do Wi-Fi Então, se você tem dificuldades, volte aí na playlist Nessa série de vídeos que está show de bola Então, vou salvar e aplicar aqui E desta forma aqui, mesmo desativando o servidor DHCP Nós não vamos perder acesso a esse roteador Porque se tiver outro IP fora da rede do principal Quando você desabilitar aqui Você vai perder acesso às configurações Vai até funcionar Mas vai perder acesso Foi o que eu fiz em um vídeo Que eu vou deixar aqui em cima Que eu fiz configuração de repetidor TP-Link E eu coloquei o IP diferente Coloquei esse número aqui diferente E aí perde o acesso a ele Eu não te aconselho a fazer isso Porque você tem um controle melhor da sua rede Certo? Vamos para o terceiro roteador então Vou conectar agora ao MaxDicas3 Conectado, vou acessar ele aqui Eu também vou procurar aqui pelo parâmetro do servidor DHCP Mas primeiro aqui vou em LAN Que está 1.1 Vou colocar aqui agora 0.3 Já vou salvar Ok Esse aparelho aqui ele já faz Essa reinicialização Então eu tenho que aguardar E depois Basta apenas desativar o servidor DHCP Pronto, agora para me conectar a ele Eu tenho que digitar aqui 0.3 Só que desconectou aqui Vou me conectar nele novamente Pediu a senha Pronto, me conectado novamente Repare aqui que já mudou né Final está 0.3 E agora eu venho aqui em DHCP E vou desativar E salvar Novamente Eu preciso clicar aqui para reiniciar E novamente ele reinicia Ele altera as configurações E pronto Configuração do roteador é isso aqui Agora nós vamos voltar lá Para você ver como você vai ter que ligar os cabos Porque nós tínhamos o costume De quando liga dois roteadores O cabo sai da porta LAN E entra na porta LAN E entra na porta LAN Só que agora não Agora vai ser o seguinte É diferente Mas antes disso vamos recapitular Internet está chegando aqui No moldem Está vindo para o meu principal Do meu principal Chega aqui na porta LAN E vai sair um cabo na porta LAN E vai entrar aqui na porta LAN também Não vai ser na LAN não E vai sair aqui também Da porta LAN E entrar aqui na porta LAN também E assim sucessivamente Tanto de roteador que você tiver aí Por que esse detalhe? Porque quem está distribuindo IP agora É esse carinha aqui Esses aqui apenas estão recebendo E compartilhando a internet Mas de acordo com a rota Que esse cara aqui faz Então é ele que distribui IP Porque eu desativei o servidor DHCP Desse e desse E eu coloquei eles na mesma rede Sendo assim Eu não vou perder Não vou perder acesso A configuração deles Como nós vamos ver Agora Nas configurações No computador novamente Mas Antes disso Eu queria pedir para você aí Sapecar aquele joinha E deixar o seu like Assim você vai ajudar o canal Se você achar que esse vídeo Valeu a pena Deixe o seu joinha Deixe o seu incentivo E Se ainda não é inscrito Se inscreva em nosso canal E se você quiser acompanhar o canal E receber mais vídeos como esse Ative também o sininho das notificações Porque o YouTube não está mandando Todos os vídeos para os inscritos E assim você vai receber tudo Ficar por dentro de tudo Tá certo? Vamos para a tela do computador então Mais uma vez Bom Cabos conectados Vamos fazer o teste então Para ver se está funcionando Primeiro o meu principal Claro que ele tem que ter internet Como vocês podem ver Abriu normalmente o meu blog Vamos conectar no MaxDicas2 Já vou abrir aqui uma matéria Como vocês podem ver também está funcionando Perfeitamente Pois abriu essa matéria aqui Vou conectar agora no MaxDicas3 Conectado já vou clicar aqui no link Do meu canal no YouTube Como vocês podem observar Funcionou Já entrei no canal Está tudo certinho aí Tá beleza? Me acompanhe também nas redes sociais É só acessar o canal E clicar aqui nos ícones Tem o Instagram Página do Facebook LinkedIn Então é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Falou Fui Fui